Novidade que pode causar uma reviravolta no caso da família brasileira esquartejada na Espanha em setembro deste ano. A polícia investiga a possibilidade de um sobrinho das vítimas ter sido o autor do crime. François Patrick Gouveia, de 19 anos, também morava na cidade de Pioz, na província de Guadalajara, e tinha contato direto com os parentes, já que morou com eles durante quatro meses. A justiça do país europeu emitiu um mandado de prisão internacional, que agora precisa ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Autoridades espanholas chegaram a afirmar que o suspeito estaria foragido, mas Patrick prestou depoimento na última sexta-feira espontaneamente na sede da Polícia Federal de João Pessoa, na Paraíba. O que chamou a atenção da polícia espanhola é que o jovem teria deixado o país, dois dias depois, dos corpos de Marcos Campos Nogueira, da esposa dele, Janaína Santos Américo, e dos dois filhos do casal, de um e quatro anos, terem sido encontrados esquartejados dentro de malas, na casa onde moravam, a cerca de 60 quilômetros de Madrid. Patrick da Atena é sobrinho de Marcos. Pessoas ligadas à família afirmaram que o rapaz tem um comportamento violento e instável. O caso corre em segredo de justiça, mas uma das hipóteses investigadas pela polícia espanhola é que Patrick teria uma obsessão pela tia. Em entrevista ao El País, o comandante da Guarda Civil Espanhola garantiu que o caso está solucionado e que não há dúvidas de que foi Patrick o autor do crime. Ele acrescentou que há numerosos indícios e provas cabais que levam a esta conclusão. Uma delas seria o fato do suspeito não ter comunicado às autoridades o desaparecimento dos familiares e também à insatisfação da tia com o comportamento do garoto. Janaína teria, inclusive, reclamado com familiares no Brasil sobre as atitudes de Patrick. A publicação ainda dá conta de que o jovem teria agredido gravemente um professor aqui no Brasil quando ainda era menor de idade e afirma que Patrick teria um perfil psicótico. Durante depoimento à Polícia Federal da Paraíba, o jovem teve o material genético coletado para ser comparado com o sangue encontrado nos corpos das vítimas.